E a equipe Powerson, Paulo Gato parceiro Somar quem for calculista, nós é analista, artista do baile Jet só de abertura, o que elas procura de só que dá na vez Nós cruza os sete mares, cruzeiros, suíte presidenciais Passais do incêndio belo, regata chinelo nas águas tropicais Dizem que é maresia, sendo nós os pique, nós simpatizante Passo voado nas pistas e de cortesia, nós tem as madame Quer viajar o horizonte, forgar em flagrante, conhecer São Paulo Dá na minha cintura, montou na garupa, bate os sete galos Se amanhecer, deixa arranhando A vontade está o que tu gosta Sendo assim fluir os nossos planos Relaxa, bebê A noite é nosso tempo Jogo perigoso, é o que tu se vigora Então sente o drama, mas é furo em duas rodas Pensa em Ibiza, sem baliza pra consumo Sua mente parou, se interessou nos vagabundo Jogo perigoso, é o que tu se vigora Então sente o drama, mas é furo em duas rodas Pensa em Ibiza, sem baliza pra consumo Sua mente parou, se interessou nos vagabundo Som a quem for calculista, nós é analista, artista do baile Jet só de abertura, o que elas procura de sol que dá na vez Nós cruza os sete mares, cruzeiros, suíte presidenciais Sai do incêndio belo, regata chinelo nas águas Tropicais, dizem que é maresia Sendo nós os pink, não simpatizam ter Passa o luado nas pistas e de cortesia Nós tem as madame Quer viajar ao horizonte, folgar em flagrante Conhecer São Paulo Dá na minha cintura, montou na garupa Bate os sete galos Se amanhecer, deixa arranhando A vontade está o que tu gosta Sendo assim, fluir os nossos planos Relaxa, bebê A noite é nosso tempo Jogo perigoso, é o que tu se vigora Então sente o drama, mas é furo em duas rodas Pensa em Ibiza, sem baliza pra consumo Sua mente parou, se interessou nos vagabundo Jogo perigoso, é o que tu se vigora Então sente o drama, mas é furo em duas rodas Pensa em Ibiza, sem baliza pra consumo Sua mente parou, se interessou nos vagabundo E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, o mais chave do momento Vazou na internet, explosa no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal